Fiquei muito honrado com essa homenagem da Labasse, mas eu quero também dizer o seguinte, eu não recebo essa homenagem somente a mim, eu recebo essa homenagem como todo o comando da aeronáutica, pelo trabalho que vem executando, em prol da aviação geral, e é por isso mesmo que eu fico mais orgulhoso ainda, pelo nosso pessoal, dado essa contribuição para que a aviação geral seja cada vez mais eficiente, maior, como ainda eu disse hoje, que nós temos a segunda maior aviação geral do mundo, e temos que dar esse apoio para que se torne o primeiro do mundo.